Música Presidente da República, José Ramizorta, orgulho, tamba, Ramutu, Copovo, no Bainaca Especial, Sira, celebra a loron, restauração e independência, Badala, Ruanolo. Presidente da República Timor-Leste, José Ramizorta, orgulho, tamba, Ramutu, Copovo, no Bainaca Especial, celebra a loron, restauração e independência, Badala, Ruanolo. E a cerimônia, restauração e independência, se festado, e o discurso, ratoni, harai, canba, eroi, sira, no Bapovo, nebe, naran, la, iha, nebe, foona, sira, nye vida, barai, dané. Se festado, fone, loripovo, timor-leste, nye naran, agradece, ba, solidaridade internacional, nebe, iha, tinan, barak, nye laran, la, os luta, dê, me be, husi, luta, independência, toho, ohin, loron. A oa cruz, ba, itania, eroi, sira, vira memori, sira, ve, matéona. A oa cruz, ba, a cruz, ba, ambotxanana, ba, francisco, xaver, duvaran, nicolau, lovato, ba, taur, matrua, lere, falo, ratalai, sira, roto, nebe, 24 anos, po, esperança, ba, ita. E, ba, geração, fone, forças, diã, geração, fone, líder, sira, nebe, continua, obra, nebe, geração, setenta e cinco, ralo. A oa agradece, partidos políticos, sira, pot, noquique, nebe, participa, ativamente, iha, processo, democracia, fangu, iha, 2002. Ao cara que agradece, dali, doutor, vai, itania, belumalo, sira, rai, portugal, o presidente, ianê, professor, doutor, Marcelo Rebelo Souza, Governador-Geral Austrália, nova senhora, primeiro-ministro Guiné-Bissau, ministro, sira, noquique, da, fosse, Indonésia, fosse, Singapura, Japão, e, lá, noquique, da, enviados, fosse, Coreia do Sul, fosse, Europa, mai, balum, balum, privado, balum, personalidade, ala, poeja, lua, bishop, Gunnar Stolson, co-presidente, diálogo, civilizações, enviado especial, noruega, nia, baquistão, barra, que é mundo, que há, mil, 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 não delivered, que eu nascença mas nem agora, mil, mil, mil , mil, 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 mil. Presidente, G7, Grupo G7+, de bem-marca presença, René Roita, secretário-geral, TPP, e secretário-geral, G7+, Bom dia, René. Aciro a todos, agradeço. José Ramos Horta informa que a ONU continua a política internacional, que a diplomacia está no Oriente desde o tempo de luta. A ONU continua a política internacional, que a diplomacia está no Oriente desde o tempo de luta. Onde está que quer? Onde está que quer? Buca amigos, Laija inimigos. E se for prioridade, nação vizinho nessa Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, Rai, Acian Cira. e da boca do Tama e ASEAN, enquanto o Tama também tem relação bilateral com o RAI-SER-NHOTO. E RAI-SER-SER-NHOTO, que nessa Japão, Coreia, China, Índia, é bem importante da Ida e a região Ásia. Importante nós, União Europeia, que tem relação de IACO-Portugal. Presidente na IMAIOS em Portugal, Tóia-NHOTO, a Delegação Mótea. E RAI-SER-SER-NHOTO, que a Europa não é ver, sempre há muito que Ida e Tinas-Bugênia lá. E a Ásia ainda se continua a metilitar a relação com Coreia no Sul, com Japão, com China. E a Bukam explora a relação dia com a Índia, que tem relação bem dinâmica. E o mundo não é complicado até hoje, que tem realmente lutar e tem relação diplomática. Presidente da República, já tentando, e a RAI-LARAN, E a parte buca a tuhal o diálogo, o de akuak em mohoto, no partido nebe acento e a Parlamento, no partido sira nebe ser oketan fatim e a Parlamento, Sociedade Civil, intelectual, academia, no igreja, liuliu igreja episcopal, bispo, padre e madre sira, onde o ensa a tuhametan liutãn parceria, o igreja tuir concordata. Chefe Estado de Neateten, que o ensa a prioridade da educação, saúde, agricultura, segurança alimentar, nutrição, vemos transferência Estado, defesa e segurança, desenvolvimento e recusse ambeno, Cova Lima, Novo Bonaro, Efigênia Babu, Clementino Maia, Dímen. Dímen. Dímen.